Tempo passa, filme, fotografe, momentos que não voltam nunca mais, primeiro de abril de 2024. Quantos anos, Duda? Quê? Quantos anos? Oito. Oito anos, Duda? É? Oito aninhos já, Duda? Caramba, passa rápido, hein, Duda? Tu já sabe o meu nome. É Maria, Eduardo Alves Tavares, Raposo, Galinha, Guiné, Ganso. Galinha, Ganso? É Raposo só, é Raposo. É Maria, Eduarda. Alves Raposo. Alves Raposo, Tavares. Estudo? E o tamanho de ele, o momento que eu fiz, ficou legal, sabe? Ficou legalzinho, Duda. Ok, cadê?